Tudo que eu mais queria era estar entrando na semana de Libertadores com um clima diferente. Queria estar entrando com astral alto, queria estar entrando com mil vibrações e mil expectativas positivas. Mas vamos ser sinceros, não querendo quebrar clima, os resultados e o desempenho no Campeonato Brasileiro ele não permite que o torcedor do Atlético, ele desfrute totalmente dessa sensação de ansiedade, de expectativa para um jogo tão importante como é o jogo de sábado. Mas eu acho que também a gente não pode ignorar o tamanho que é o jogo de sábado e que a gente não vai vivenciar isso toda temporada. Assim, vamos ser sinceros, o Atlético não vai estar em toda temporada na final da Libertadores e está tudo bem. Eu acho que ninguém tem essa expectativa, então o meu sentimento é ambíguo, meu sentimento tem dois lados, onde vamos desfrutar o máximo esse momento e eu acho que tem que ser realmente desfrutado. Tem um amigo meu que fala que a melhor parte do futebol é o pré-jogo, que você fica ali carregado de expectativa, que você fica carregado de ansiedade, fica sonhando com vários cenários e eu acho que o torcedor do Atlético ele tem realmente que sonhar, o torcedor do Atlético ele tem que olhar para esse título como uma possibilidade real do Atlético, não como algo que, pô, lá na frente pode acontecer, enfim, sabe? O Atlético ele pode ser campeão da Copa Libertadores. São 90 minutos que separam o Atlético do sonho da vida de vários aqui. Porque assim, você tem engenheiro, você tem, enfim, médico, você tem motorista de aplicativo, você tem porteiro, você tem faxineiro, você tem todas as profissões aqui no canal. Muita gente acha que a torcida do Atlético é uma torcida elitizada, mas tem muito povão que infelizmente não consegue estar perto do Atlético. Então assim, não há um perfil só. E vários dessas pessoas têm o sonho, ver o Atlético campeão da Libertadores, porque a gente já conversou sobre isso semana passada. Não é só a conquista de um título, é a sensação de orgulho de vestir a camisa, é a consagração de tudo que foi vivido durante tanto e tanto e tanto tempo. Eu acho que tem uma questão até de localidade. O povo do Paraná bater no peito e falar, orgulho de ser paranaense, alinhado, obviamente, ao orgulho de ser Atlético. Mas a gente vai ter que jogar muito, velho. A gente vai ter que jogar muito contra essa equipe do Flamengo, porque é uma equipe forte, porque é uma equipe muito competitiva, porque é uma equipe que vem diferente do Atlético no momento de uma confiança muito grande. Mas a gente vai falar aqui sobre um personagem específico. Luiz Felipe Escolari. Você pode estar puto com o Escolari. Eu acho que eu estou puto com o Escolari. Mas ele vai ser fundamental para o jogo de sábado. Antes disso, eu tenho alguns avisos aqui importantes para dar para vocês. Tá bom, rapaziada? Aqui na descrição, vocês encontram alguns links importantes, como nossa loja da Centauro. Lembrando que se você escrever tudo por extenso, três pontos, não é o três numeral não, três pontos, você tem 10% de desconto na Centauro. Você tem a nossa loja aqui, que comprando na nossa loja, você ajuda a manutenção do canal. Só entrar nesse link e depois ir para outra aba da Centauro, está tudo certo. Se você quiser comprar um tênis e tudo mais com o meu código, fica à vontade. Aqui a gente separou várias peças do Atlético, a camisa branca, que provavelmente vai ser a camisa do título, só depende do Atlético ser campeão. É a única coisa que separa essa camisa branca e ser a camisa do título. Então, assim, é muito legal ter a Centauro do nosso lado. Tem também o link do nosso novo canal, eu, Furlan Fusqueta, o Camisa 39, está aqui embaixo na descrição. E, obviamente, também o link de Evolução Pisos, United Team, Marcas Amigas, Marcas Parceiras e, obviamente, a KTO também está com a gente. Lembrando que você pode ajudar financeiramente o canal aqui nesse QR Code pretinho, só você pegar a câmera do seu celular que você vai poder doar um Pix. Então, se você tiver interesse de ajudar, tiver a possibilidade de ajudar um canal que produz conteúdo diariamente sobre Atlético Paranaense, só meter a câmera do celular ali que qualquer ajuda é muito útil. Beleza, rapaziada? Seguinte, vamos falar do Filipão. Eu estou puto com o Filipão. Eu estou puto com o Filipão. Eu acho que algumas decisões do Filipão, elas são muito ruins. Eu acho que a decisão de manutenção do Canobi é muito ruim. Eu acho que a decisão de, assim, de você não ter um ataque mais leve com o Roque, Vitinho e com o Hidio é uma decisão ruim. Eu acho que você poderia aproveitar melhor outros jogadores. Eu acho que o modelo de jogo tem muita coisa que desgasta muito a equipe. Hoje, se duvidar, eu tenho mais críticas do que elogios a fazer o Filipão. Mas eu também não sou ingrato. Eu também não sou... Assim, eu não esqueço fácil de quem colocou o Atlético nessa posição. A gente estava conversando no grupo de membros, inclusive também é mais um merchan que eu tenho que fazer, virem membros do canal. E muita gente relembrando essa trajetória da Libertadores. E quando você pensa na trajetória da Libertadores do Atlético, fica muito claro que a gente não conseguiria nessa final sem o Filipão. Se qualquer técnico assumisse o Atlético, o Atlético não estaria na final da Libertadores. Porque em vários momentos, o que muitos chamam de sorte foi a relação do Filipão com a Libertadores que nos garantiu. O Filipão, ele entende de Libertadores. A gente está falando do técnico brasileiro com mais finais na competição. Uma final com o Grêmio, duas finais com o Palmeiras. E agora, final com o Atlético, a gente está falando de um especialista. A gente está falando de um cara que chegou e conseguiu mexer no estado anímico dos jogadores. E eu vou contar um segredo para vocês. Para essa final de Libertadores, o repertório tático que vem fazendo falta para o Atlético, ele é menos importante do que a maneira que o Filipão pode conseguir mexer com o estado anímico desses caras. O Atlético, ele não vai ter de jeito nenhum uma revolução foda para se fazer para enfrentar esse Flamengo ou para ganhar desse Flamengo. Desculpa se você está com essa expectativa, mas a realidade é essa. Não vai ter uma mudança tática ou uma mudança técnica que vai fazer o Atlético virar uma super equipe do dia para a noite. Mas é no coração, é no espírito, é na raça, é na postura, é querendo mais que o... É querendo mais que o Flamengo que o Atlético, ele aumenta muito as suas chances. E o Filipão, ele consegue entregar esse envolvimento psicológico da sua equipe nos jogos. O Filipão não monta um time com uma boa saída de bola, o Filipão não monta um time com facilidade de atacar, o Filipão não monta um time leve. Tudo isso é verdade. E eu tenho total convicção que você também está chateado, assim como eu. Mas a gente tem que reconhecer os méritos dele também. A gente tem que reconhecer o diferencial dele também. A gente tem que reconhecer as especificidades dele também. E se tem uma competição que o Filipão, ele domina a Libertadores. E a gente precisa ter isso na cabeça. Se você quer ter esperança para essa final, você precisa ter isso na cabeça. Se tem algo que o Filipão domina, se chama Libertadores. A Libertadores, ela é um torneio que tem seus detalhes, tem sua maneira de jogar diferente. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Não é segredo para ninguém. E assim, se a gente faz uma comparação, é um Filipão que domina bastante e é um Dorival que até hoje não lembro de nenhuma campanha marcante em Libertadores. Isso precisa ficar claro. Porque, por exemplo, quando o Dorival é campeão da Copa do Brasil com o Santos, quem joga a Libertadores é o Muricy. Quem é campeão da Libertadores é o Muricy. Então, assim, eu sempre falo que o futebol é a terna busca por vantagens. Você precisa ter alguns detalhes que você é melhor que o seu adversário. Eu acredito que fisicamente o Atlético esteja melhor que o adversário. E eu acho que isso encaixa muito no modelo de jogo do Filipão. Sabe? E eu acho que essa questão da vontade, o Atlético está na frente do adversário. Esse entendimento do que é a competição, o Atlético está na frente do adversário. Então, assim, é ir se apegando aos detalhes. Eu quero estar na pré-eleição do Filipão, velho. Eu quero estar na pré-eleição do Filipão. Óbvio que eu não vou estar, mas ia ser muito legal de ver. Porque é ali que o Atlético começa a ganhar o jogo. Se for para o Atlético ganhar o jogo, né? Que pode ser que o Atlético não ganhe o jogo. Mas eu não quero nem muito cogitar essa possibilidade, velho. Porque mesmo sabendo que o Flamengo é melhor, tem mais investimento, a gente não é favorito. Na real, a gente é franco atirador. Eu acho que tudo começa ali na pré-eleição. Mexendo na cabecinha. A gente sempre fala, né? De quatro vertentes do jogo. A gente sempre fala de maneiras de se analisar o futebol separando em tático, técnico, mental e físico. Talvez nunca tenha sido tão importante para o Atlético mental. Porque está na história recente do clube, né? Às vezes que ele conseguiu se superar, às vezes que ele conseguiu calar a boca de muita gente, às vezes que ele conseguiu ser maior do que imaginavam que o Atlético poderia ser. E foi muito graças a esse lado mental, foi muito graças a esse lado de enxergar e falar o eu posso. Porque não é a primeira vez que um time passa por isso. Talvez a campanha do Galo seja a campanha no futebol brasileiro que tenha ficado muito marcado pela questão do eu acredito, né? Que vinha das arquibancadas direto ao gramado. Então, assim, eu vou fazer um convite para vocês. Eu posso, o Atlético pode ser campeão da Libertadores. Você pode ser campeão da Libertadores. E eu tenho certeza que é esse que é o recado que o Felipe vai passar para o grupo. Tudo que a gente fez é importante. E eu concordo também quando o Felipe fala, para quem é ansiedade, ninguém esperava que o Atlético chegasse aqui. A gente já chegou aqui. ele está tentando tirar a responsabilidade do grupo e realmente ninguém esperava. Se você virar para mim e falar não, eu esperava que o Atlético fosse campeão, eu vou falar o seguinte para você, você está de parabéns porque você é confiante para cacete. Mas eu acho que está na hora de deixar o ombro desses jogadores um pouco mais leve porque no sábado os caras vão ter que correr, os caras vão ter que representar um, um milhão e meio, dois milhões de torcedores e vão ter que representar uma diferença muito grande, uma diferença de investimento, uma diferença técnica, uma diferença tática, uma diferença de confiança e eu acho que isso tudo passa pelo Felipe. Eu acho que isso tudo passa pelo Felipe. Na temporada que vem, talvez eu não queira o Filipão no comando do Atlético. Não acho que um técnico com ideias tão pobres tenha que continuar no comando do Atlético e está tudo bem. Não tem problema você contar com o treinador num período limitado. Só que para sábado eu estou aqui mão dada com o Filipão, estou de mão dada com o Filipão porque se tem alguém que eu carrego muita esperança nessa final é Filipão, Fernandinho, Thiago Heleno e Bento. Acho que são os caras que são mais importantes para essa final. Filipão para mexer no estado anímico de todos os jogadores, Thiago Heleno para ser o rebatedor, o cara que protege bem a área, que não deixa o Flamengo invadir nossa área, o Bento para defender tudo que vier, e o Fernandinho para ser o cara do equilíbrio quando a bola for minimamente do Atlético para ser o cara do respiro, de pegar, distribuir, tentar achar algum espaço. São esses caras que para mim são os primordiais para, se Deus quiser, a gente estar aqui na segunda que vem como campeão da América. Pode parecer doideira, mas até emociona essa possibilidade, sabe? Porque, assim como vários de vocês, é um trajeto junto do Atlético, né, é um trajeto junto do Atlético, acompanhando cada jogo, lidando da maneira mais relevante que eu posso com cada jogo do Furacão. e, assim, a consagração do Atlético também, de certa forma, é a consagração do canal, é a consagração da gente junto. Então, não tem como você não se emocionar com a possibilidade de ser campeão. Eu espero do fundo do coração que a segunda que vem seja um dos dias mais felizes da nossa vida.